E aí amigo, aqui é Ladoz do canal Bonsai Xen E o tema desse vídeo é como mudar o movimento do tronco Enquanto ele está flexível, né? Porque depois que ele está grosso, aí é difícil E é um vídeo interessante, ele é pequenininho, mas ele é muito instrutivo, tá bom? Antes, eu queria dar um anúncio aqui rapidinho, tá bom? Teremos aqui o curso na Escola Xen, curso presencial Pra quem é de Belo Horizonte Temos também o curso online, ao vivo, porque ele é no tempo real E pra quem não tem horário pra trabalhar, não tem horário fixo O curso está pronto lá na plataforma Hotmart É só clicar aí na descrição, você já entra direto para o curso, tá? Outra coisa pessoal, meus alunos, todos eles Participam das reuniões Um jeito Bonsai de viver Sem custo algum Desde já, bom like aí Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E vamos para o vídeo Eu já tenho um vídeo aí antigo explicando como dar o movimento Mas eu quero dar mais detalhes, tá bom? Seguinte galera Uma árvore reta Ela tem a sua beleza Uma árvore que tem um tronco sinuoso Ela tem a beleza Ela tem uma elegância Ainda transmite sentimento Muitas pessoas falam que uma árvore reta é monótono Na realidade nós não podemos encarar como monótono Porque é uma coisa da natureza Uma árvore reta Dentro da estética bem harmônica Ela é muito bonita Mas aquela árvore que tem aquele movimento Ela tem uma elegância Mas desde que esse movimento Seja harmônico E se encaixa Com a espécie Vamos para o quadro O movimento sempre começa da base Como eu já disse Você pode ter uma planta aqui Depois seu movimento aqui Isso não existe Muito feio Muito feio Ah, na natureza tem Mas você vai querer copiar árvores que não estão em harmonia Então o movimento sempre começa da base Os primeiros movimentos mais longos Aí a medida que vai subindo Os movimentos mais fechados Então nós temos aqui um galho Tá? Imagina que tem uma gema aqui Uma gema aqui Uma gema onde que vai sair a folha Tá? Aí você faz o movimento totalmente errado Aí fica aqui, ó A gema Ó A gema ficou aqui A gema ficou aqui Como é que você vai ter um galho aqui? Você não tem uma gema Você vai ter que enxertar a galho Olha a peleja Vai ter que enxertar a galho aqui Outra peleja Então na hora de movimentar o tronco Você tem que ficar Tem que ficar atento a gema Para que A gema fique na posição Aqui, aqui, aqui Aí vai nascer um galho aqui Vai nascer um galho aqui Tá? Então essa aqui no caso Aqui pra fazer uma planta Uma conifra Uma conifra Ou se quiser fazer uma folha plana Do modo clássico Do modo convencional É assim Lembra que o movimento tem que seguir Onde está a gema Tá? O movimento espiral Não pode ser uma coisa muito superficial Igual uma mola Tem que ser uma coisa bem natural Igual eu falei O movimento O tronco sinuoso Ele tem uma elegância Ele transmite sentimento Mas se for uma coisa Bem natural Então o movimento espiral Poderia ser assim Aí Esse é o movimento espiral Irregular Não é aquela mola Tá certo? Outra coisa pessoal Tá vendo aqui Esse movimento mais radical Eu não posso ter um movimento radical E daqui pra cima Tudo Movimento suave Então se eu tenho um movimento radical Aqui Essas bifurcações Tem que também Tem que ter movimentos Mais radicais Tá bom? Vocês estão vendo O movimento dessas plantas aqui Tá vendo? Esse movimento Esse movimento fechado Tá mostrando que essa aqui Vai ser uma planta pequena Tá bom? Vou mostrar pra vocês Uma planta que vai ser Maior Movimento mais aberto Então Planta pequena Movimento mais fechado Planta maior Movimento mais aberto Vou mostrar pra vocês Pega lá Tá faz favor Essa aqui Essa aqui Essa aqui Tava Molê Ela agora Tá sequinha Tadinha Tá vendo aqui Essa planta aqui Tá mostrando Que ela vai ser Uma planta grandona Porque o movimento Aberto Aqui continua Tá vendo? Certo? Um movimento mais aberto Como eu já disse Mas em cima Mais fechado Então perceberam Que uma árvore Que tem um movimento Ela traz um sentimento Ela tem uma elegância Muito grande Desde que esse movimento Esteja harmônico E se encaixa Com a espécie Eu não posso fazer Um movimento espiral De junípero Tá? Aí eu posso fazer sim Mas aí Não vai ter Muito realismo Porque a planta Ela não é assim Espiral E se for fazer Um movimento espiral No junípero Não pode ser um parafuso Tem que ser uma coisa Mais formal Mais irregular Um espiral Mais informal Ok? Quem gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreva no canal E compartilhe para os amigos Ok?